Olá, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma correção? Bom, eu lancei na semana passada uma videoaula que é conferindo as multiplicações, tá? E nós temos aqui uma atividade, certo? Nós temos duas questões e eu vou passar essa atividade e logo em seguida eu vou estar corrigindo essa atividade, combinado? Aí o que eu sugiro a vocês? Dê uma pausa no vídeo, copie a atividade ou resolve ela no livro se você acompanhar por esse livro ou, tá? Você dá uma olhada no vídeo, depois dá uma pausa, deixa ele terminar e vai tentar fazer esses exercícios, combinado? Porque a matemática ela sempre é bom misturar um pouco de conteúdo e exercício para que possa ter uma absorção melhor em relação ao conteúdo dado, certo? E o conteúdo que se refere a esse exercício é esse aqui, ó, conferindo multiplicações. Eu fiz um slide na aula passada, tá lá no canal, tá? Para que você possa conferir isso. Como é que eu posso conferir a multiplicação? Fazendo a operação inversa, que é a divisão, tá certo? Beleza? Olha só, nós temos aqui na questão 1, né, no item 1, dois itens A e B, tá? Questão 1, itens A e B. Você terá que tirar a prova desses cálculos, mas precisa primeiro fazer o cálculo, tá? Oito vezes quarenta e cinco e sete vezes cento e trinta e quatro. Você vai fazer o cálculo de multiplicação do jeito que a Tia Lili orientou. Tem os vídeos anteriores falando sobre a multiplicação. E logo em seguida você vai tirar a prova, você vai ver se esse seu cálculo de multiplicação está correto. O que é que eu posso sugerir a você? Ao executar a multiplicação, tá? Por exemplo, eu não vou mostrar agora porque ela vai aparecer toda de uma vez, tá? E vai estragar a surpresa. Oito vezes quarenta e cinco vai ter um resultado que a gente chama de produto da multiplicação, lembra? Pronto. Você, para poder tirar a prova, você vai pegar esse produto e você vai escolher. Ou você divide ele por oito ou pelo quarenta e cinco. Se você escolher ele por oito, a resposta, se ela estiver correta, vai dar quarenta e cinco. Se você resolver pegar o produto, o resultado da multiplicação e dividir pelo quarenta e cinco, automaticamente há necessidade de, se a sua resposta estiver correta, o seu cálculo estiver correto, a sua resposta ser oito. Certo? Certo? Então, independente do fator, se é o multiplicador ou multiplicando que você escolha dividir, automaticamente a sua conta estando correta, ela vai dar o outro que você não escolheu. E assim sucessivamente para a B também da mesma forma. Tá? Vamos lá para ver se você acertou. Vou subir aqui mais um pouquinho, que as respostas sempre vão aparecer mais embaixo, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Essa é a primeira questão ainda, tá, gente? Olha que legal. Fiz a minha multiplicação, tá vendo? Tá arrumadinho. Tá, ó. Oito vezes cinco, quarenta mais quatro, oito vezes quatro. Aí bota logo aqui o resultado, já somou com quatro e blá, 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 blá. Legal, né? Peguei o produto, que é o resultado da minha multiplicação, certo? Escolhi o oito, claro que aqui é o livro, né? O autor do livro que está dando essa sugestão. E automaticamente dá quarenta e cinco. Olha que legal. Agora, lembrem-se, não é porque você sabe que precisa dar quarenta e cinco que você vai jogar quarenta e cinco lá, não. Você tem que fazer a continha de divisão bem bonitinha. O livro não deu, não deu certo. Então, o seu cálculo de multiplicar tem alguma coisa errada. Aí você vai voltar lá, vai apagar e refazer tudo novamente. Tá bom? Beleza? Combinado? Olha só, verifique aí no seu, tá? Se sete vezes cento e trinta e quatro, deu novecentos e trinta e oito. E se a sua conta de dividir, se você tiver escondido sete, o corpinho fica desse jeito, ó. Tá vendo, ó? Beleza, né? Legal? Pronto, tá bom? Agora, vamos descobrir os fatores. Lembra que o fator da multiplicação é multiplicando e multiplicador. E pra eu precisar descobrir isso, posso descobrir de várias formas. Mas olha que legal. Olha só. Pra eu descobrir multiplicando, tá? Ele pegou cento e vinte e seis e dividiu por sete, ó. Olha como legal, ó. Tá vendo? Legal, né? Pronto, olha só. E pra ele poder descobrir aqui, ó. Ele pegou por trezentos e seis e dividiu por nove, ó. Tá vendo? Deu outro. Olha que legal aqui, ó. Tá? Então, lembra. Se você precisa descobrir os fatores, é só dividir. Não é legal? Pois tá aí a nossa correção, tá? De conferindo as multiplicações. Ela tá na página cento e trinta e um do livro de matemática, do Enio e do Cláudio. Tá certo? Por que a Tini sempre fala do livro? Porque muitos alunos que eu conheço, eles estudam por esse livro. Tá? E você não é obrigada a comprar, claro. Mas ele é um livro muito bom. Lembrando sempre que eu não tô ganhando patrocínio pra poder tá aqui divulgando o livro, não. Mas eu preciso dizer pra você, por conta do material que eu estou trabalhando e apresentando os meus vídeos no canal do YouTube, tá? Beleza? Show de bola? Pra outra? Pronto. Show de bola. Logo, logo teremos mais vídeos, hein, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.